Eu estava sem saber o que fazer, pois a minha companheira foi transformada em Zul. Um tempo depois, eu derrotei a criatura responsável por isso, e teoricamente, ela deveria voltar ao normal. Mas eu soube que ela foi levada para um outro lugar, e eu descobri que há uma criatura extremamente poderosa guardando nela, que está desmaiada. Porém, a minha missão hoje é salvá-la. Será que eu vou conseguir? Veja isso nesse vídeo. Finalmente eu encontrei! O que será que está acontecendo ali? Por que esse dinossauro de fogo, se parece um Godzilla de lava, está com a minha esposa? Quer saber? A única maneira de descobrir é descendo lá e perguntando a eles. Ei, suas criaturas nojentas! Vamos, libertem minha esposa! Por que vocês a pegaram? Ai, essa doeu! Falem comigo! Falem comigo, por favor! O que vocês estão fazendo? Ei! Ei, criatura! Opa! É, oi! Ai! Ai, 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 ai! Está pegando fogo! Não, não, não! Por favor, para com isso! Ai, 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 ai! Água! Água, 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 água! Ei, para com isso! Ai, ele é muito grande! Ele é muito poderoso! Não, 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 não! Por favor, me deixa em paz! Me deixa em paz! Me deixa em paz, por favor! Não, 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 não Me deixa quieto Me deixa quieto Ele me deixou quieto Ah, mas não era bem assim que eu queria não Não é assim que funciona não E minha esposa, liberte ela Vamos Eu não sei o que fazer Essas criaturas capturaram ela e Pelo visto não querem negociar Apenas estão guardando ela Para aquela outra criatura maior Provavelmente é isso E agora o que eu faço Olha lá, é só eu me afastar um pouco E ele simplesmente Vai fazer sentinela Isso não é bom não Eu vou descer lá de novo, vou descer novamente E eu tenho que dar um jeito Ah, minha esposa, eu vou salvar você Essas criaturas não tem o direito de ficar com você presa não Ei, por favor Vamos conversar Civilizadamente Não dá, né Não Agua, água, água, água Ai, corre Água Isso, água Já sei Esse bicho não é tão rápido Eu vou despistá-lo Eu vou, eu vou Isso Vou correr bastante E vou dar a volta Assim eu vou atraí-lo E agora eu volto lá e tento conversar com aquele dragão Vamos lá Ai, 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 ai Ai, nossa, ainda bem que não me queimou Vamos nessa Agora eu tenho que voltar lá na velocidade da luz Ah não, ele é muito rápido Ele já tá aqui, cara Ele já tá aqui Não é possível Por mais que ele é um pouco lento Ele tem pernas longas Ah, olha só Ele voltou pra lá Ele simplesmente tá fazendo a guarda E agora não vai ter jeito Eu vou descer por aqui Ai, cuidado com as canelinhas Isso E as tautelas Oh Por que vocês não libertam ela? Olha só, vocês não querem comer, não querem fazer nada Por que querem aprisioná-la? Ai, 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 fogo em dose dupla Ai, essa queimou, 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 queimou Água, água, água Nossa E eles simplesmente não querem me destruir Achei que se ele quisesse me destruir ele já teria conseguido Mas não Hum Isso tá muito suspeito Ei, fala comigo Por que? Por que você está Ai, 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 ai Por que você está com aquela Endoraptor? Fale, por favor, fale Só me diga o porquê e eu deixo você em paz Essa Endoraptor está na vida do meu senhor Porque ele teve um pesadelo com Endoraptor E eu estou aqui para agradecer Isso doeu demais essa queda Ei, Wyvern Ei, Wyvern Ai, 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 ai Ai, não vai dar certo não Ai, 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 ai Tá queimando Ai, nem a água apaga esse fogo Eu tenho que bolar um plano Eu ficar simplesmente toda hora fugindo dessa criatura não vai dar Eu preciso de um plano maior Não vai ter jeito não Eu vou correr Eu vou esperar ele voltar pra lá Ele voltar pra lá e eu Simplesmente Isso aí Ele tá voltando pra lá Muito bom Ainda bem que ele não me persegue Espera, ele falou que O senhor dele teve pesadelo com Endoraptor? Então é por isso Aquela criatura do vulcão É o mestre dele Com certeza ele deve ser muito Ah, não sei nem Eu não tenho nem palavras pra dizer Eu vou ter que achar uma criatura mais forte Ou que seja párea Pra eu poder trazer até aqui Pra manter Esse Godzilla de magma fervente ocupado E ai com isso eu terei tempo pra resolver minhas diferenças com o Wyvern Eu tenho alguns recursos que eu poderia usar Pra derrotar aquele Godzilla de magma Talvez Eu até pudesse conseguir Mas não Eu vou deixar isso pra uma oportunidade melhor Ah, isso é bom Isso é bom demais Um corcossuco Se eu não me engano Essa criatura Eu consegui atraí-lo Muito bem Agora eu só tenho que tomar cuidado Pra não virar comida O de lá não quer me derrotar Por causa do sonho do mestre Mas esse aqui Se eu vacilar ele Se eu vacilar com ele Eu viro um churrasco Meu filho Ai, vamos lá Vou passar por aqui Eu espero estar na direção certa Isso eu acho que é pra cá mesmo Ele tá vindo insano Ele tá vindo insano, cara É insano Corre É isso aí Agora vai dar certo Vai dar certo Ah, criatura Eu trouxe um oponente digno pra você Venha cá Olá Não, tem que tomar cuidado com o Endoraptor Ah, agora não deu muito bom não A luta tá aí em cima O que ele tá fazendo? Não Eu não acredito O que ele fez? O que ele fez? Ele tá carregando Ele tá carregando Pra onde? O que ele vai fazer? Não Não, Gorgosucos Resista Ah, vou me resolver com você Seu Ivern Tome Deixe Deixe Ai, 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 ai Deixe a Endoraptor em paz Deixe em paz Seu nojento Por que você tá planando aí? Por que não desce pra resolver comigo? Tome Nossa Esses criaturas estão se enfrentando ali bravamente Ah, desvia do fogo Isso aí Agora enquanto ele recarrega Acabo com ele Vamos lá Você vai pagar caro Deixe a minha esposa em paz Isso aí Opa, resolveu sair do lugar, não é? Então venha Isso tem que ser o mais longe possível Da minha companheira Pra não prejudicá-la Venha cá Venha Tome Ai, 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 ai Aqui tem água Seu Ivern As coisas não vão ser fáceis pra você não Vem Venha cá Venha Tome É isso aí É fogo Por mordida Que seja Ai, 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 ai Agua, agua, agua Vamos lá Lembrando que seu mestre sonhou comigo Então Se você disser que derrotou um Endoraptor sem a permissão dele As coisas podem ficar muito feias pra você, sabia? Seu Ivern Tome Você vai cair Vou acabar com você Como você vai explicar pro seu mestre que destruiu um Endoraptor, hã? Acho que não é uma boa ideia não, sabia? Pra onde você está indo? Pra onde você está indo, hein? A luta ali tá muito acirrada Vamos, companheira Levante-se, levante-se Você tem que se levantar Olha só, ele me deixou em paz Ah, não Ele não deixou, não Eu achei que ele tinha Zarpado Mas isso não aconteceu Eu vou ter que acabar com ele Não vai ter jeito Vem cá Tome Asqueroso Companheira, levante-se Levante-se, companheira Por favor Levante-se Você tem que me ajudar Vamos Isso Levante-se Não vai ter jeito Tome Você vai cair, seu Wyvern Você vai cair Ai, 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 ai Não posso ficar tomando esses fogos Toda hora, não Ele já tá bem ferido Ai Eu sou Endoraptor, ele é só um filhote de Wyvern Mas provavelmente já se corrompeu Aos pensamentos daquela criatura ruim Então Não sou eu quem irei perdoá-lo Ah, ah, ah Fugiu, não é? Resolveu fugir? Vamos, esposa Levante-se Levante-se Ai, 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 ai Para Qual é? Pensei que você tinha fugido Vamos, esposa Levante-se Por favor Não vai ter jeito Ela está muito mal Muito mal mesmo Vamos Levante-se Você tem que se levantar Você se levantou? Esposa Não Cuidado, esposa Cuidado Cuidado com essas criaturas Reage, esposa Reage Reage Ela deve estar muito atordoada Reage Tome Vamos, esposa Reage Ai, não vai ter jeito, não Isso Esposa Você está se movimentando Isso é muito bom Tome Seu wyvern Agua, água, água Ainda bem que está chovendo Agora as coisas ficaram ruim para vocês Criaturas de fogo Tome Ele está muito mal Ele já está muito mal Tome Eu errei nessa Conseguimos Vamos dar linha, esposa Vamos dar linha Vamos aproveitar Enquanto aquela criatura Está extremamente distraída Vamos, vamos nessa Vamos vazar Consegui salvá-la Isso é muito bom Mas Eu preciso saber exatamente O que está acontecendo E por quê Por que essa criatura Sonhou com o Indoraptor E por que ele está querendo Capturar em vez de abater Minha esposa está meio lenta Ela está debilitada Como eu queria encontrar Um aliado agora Como eu queria E aí E aí E aí